Vamos conversar de pertinho agora? Você sabe qual é o melhor remédio para o câncer de mama? Disciplina e regularidade. Quem me falou isso foi o doutor Belarmino. Não se pode baixar a guarda para o câncer que mais mata mulheres. Ele corresponde a 28% dos casos novos, dentre todos os cânceres, a cada ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Para dar mais força a essa luta, esse é o nosso assunto de hoje, no quadro Saúde da Mulher. E claro que o nosso convidado especial, doutor Belarmino, tão amado pelas nossas meninas de casa, né doutor? Boa tarde a quem está em casa. Nós aqui temos admiração por esse público que nos dá tanto feedback, tanto retorno e é a razão de estarmos aqui. Sem dúvida. Então, boa tarde a todos que nos assistem e a nossa gratidão. Sempre. Sempre. Aliás, doutor, já vou começar aqui com uma mensagenzinha que alguém mandou. Já posso colocar na tela? Alguém fala comigo? Ah, muito bem. A Maria da Graça. Já estava com saudades do doutor Belarmino, doutor da Boas Dicas de Saúde para nós mulheres. É isso aí, Maria da Graça. Obrigado, Maria da Graça. É que é a cada 15 dias. Então, dando 15 dias, estou aqui com a Gisele. Compromisso. Compromisso. Não é? Sou comprometido com ver mais. Obrigada. Para a gente sempre estar antenado no que a mulher precisa cuidar da sua saúde, né, doutor? E nós viemos um crescendo, né? Agora com o tubo rosa, a gente está meio aqui para... É, eu estava de rosa ontem, doutor. Errei a cor hoje. Mas não, não tem problema. Nós já falamos sobre dores mamárias, tumores benignos. Agora chegou o momento de nós virmos a conversar de algo muito sério, que é aquilo tudo que até então nós colocamos, que pode culminar num câncer de mama, que vai mudar radicalmente a vida da mulher e dos familiares que a rodeiam. Exatamente. E é um tipo de câncer que é 100% diagnosticado e tratado. Quando? Precocemente. Se for cedo, dá para tratar e curar, né, doutor? É isso que tem que ficar muito claro para as mulheres. Essa é a nossa intenção. Se nós conseguirmos colocar, sim, que a regularidade, como você muito bem colocou anteriormente, ao ginecologista fazer os exames periódicos forem seguidos à risca, não vai ser isso que vai ceifar a vida das mulheres. Que bom ouvir isso. Doutor, vamos começar falando, então, já que eu disse ali que são 28% dos casos novos de todos os tumores. Vamos falar dessa incidência? Sim. O câncer de mama, hoje, ele é o segundo mais de maior incidência mundialmente, mas principalmente na América Latina. Ele só perde na ginecologia para o câncer de colo de útero. No sul do Brasil é o contrário. Há um predomínio do câncer de mama acima do útero, que o do útero tem a ver com HPV. Já o da mama tem a ver com outros fatores que acredito que venham na sequência. E é num crescendo muito intenso, dado ao fato de, essa é a nossa intenção, é tentar barrar um pouco, que a gente vê que devido à alimentação, estresse, o dia a dia, uma série de fatores que vieram para facilitar a vida da mulher, podem estar correlacionados à causa de tumor mamário. Então, vamos ver, então, quais são os fatores de risco? Vamos botar aqui na tela, ó. A gente pode citar vários, que a gente precisa ficar atento, né, doutor? A idade avançada, ela vem no caso de, quanto mais tempo existe um adubo que ajuda o hormônio, é um hormônio que ajuda a proliferar o câncer de mama, que é o estrogênio. Então, quanto mais tempo a mulher ficar exposta a esse hormônio, maior a possibilidade de ela ter um tumor de mama ou de ovário, de útero. Então, idade avançada é um fator. A heretariedade, quem tiver na família, mulheres de primeiro grau, primas, tias, avós, elas fazem parte de um grupo de risco. Esse grupo de risco, essas mulheres, devem procurar com maior frequência os seus médicos, porque elas têm uma probabilidade muito maior de virem a desenvolver o câncer de mama. Lesão proliferativa seria, no caso, os tumores benignos, aqueles que têm que ser investigado, fazer a biópsia, avaliar. Qualquer lesão na mama requer uma avaliação um pouco mais aprofundada. Isso, lesão externa, seja por um corte ou quando há uma batida, algo mais forte? Sempre que houver dúvida se é uma batida, um trauma, deverá ser avaliado por um profissional, porque aquilo que pode ser casual, na verdade, pode ser o início de um câncer. Explica pra gente, então, doutor, neoplasia lobular. O que é isso e por que é um fator de risco? É um fator de risco porque os lóbulos mamários, quando eles estão sob muito efeito hormonal, eles podem fazer com que aumente a superfície de absorção do estrogênio, que é esse adubo do tumor. E a neoplasia lobular, quanto mais a mulher tiver esses lóbulos, mais exposta, quantitativamente, a incidência de tumor lobular. Certo. Tem mais fatores de risco, mas eu quero pular um pouquinho aqui pro nosso Facebook, doutor. Vamos lá. Porque tem duas perguntas aqui. A Simone dos Santos mandou pra gente. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se posso fazer o exame, sendo que estou amamentando. Tenho um bebê de 7 meses, estou com 42 anos e nunca fiz. Simone, obrigada. Simone, antes de você engravidar, você já deveria ter feito, porque está com 42 anos, a partir de 40 anos é obrigatório que a mamografia seja anual. Então, você deveria ter feito antes. Durante o período da amamentação, devido à retenção de leite, não é indicado nem fazer mamografia e a palpação fica prejudicada. Você só vai poder fazer uma mamografia quando terminar de amamentar. Perfeito. Tem mais uma perguntinha que eu vi ali no Face. A Ana Paula da Silva mandou. Câncer é hereditário? Ou seja, se alguém da família tiver, você também pode ter. Ou isso é mito? Ana Paula, obrigada. Inclusive, a gente estava falando ali, né? Falamos agora. Ana Paula, tem tudo a ver. Quando há alguém na família, mulheres próximas, repito, primas, tias, avós, mães, com câncer de mama, todas as mulheres daquela família, ligadas diretamente, têm uma maior possibilidade de vir a ter câncer de mama. Perfeito. Vamos voltar aqui então para os fatores de risco. Próxima tela, pessoal. Menarca e menopausa. Doutor Lemos? Deixa eu explicar. Pode falar. A menarca é a primeira menstruação da mulher. Então, se a mulher menstrua muito cedo e tiver, entrar na menopausa muito mais tarde, tipo 55 anos, 60 anos, ela vai ficar sob ação do hormônio durante vários anos, várias décadas. Então, aumenta a possibilidade dela poder vir a ter um tumor de mama, porque o adubo vai estar agindo por mais tempo. Vai estar ali sob aquele efeito por mais tempo, então ela tem mais chance. Perfeito. A primeira gravidez após 35 anos é o mesmo raciocínio, porque a mulher, ela ficou sob ação do estrogênio mais tempo. Não ter filhos, porque quando a mulher está gerando, o hormônio que é gerado, que aduba o tumor, é diferente. É o estrol. O estrogênio, ele se modifica para poder gerar o feto. Então, não ter filhos é um fator de risco. E a obesidade, porque gordura costuma gerar estrogênio. Olha, sabia disso? Sim. Pessoas obesas, geralmente, inclusive homens, ganham um aspecto um pouco mais feminilizado, porque a gordura gera estrogênio. Olha ali. E tem mais um aqui, que é a radiação, né, doutor? Sim. Pessoas que trabalham em área da saúde, como eu, pessoal da área da odontologia, enfim, todo profissional que lida com irradiação, alguma coisa do tipo, são mais propensos a terem, estão mais expostos, mulheres no caso, a ter câncer de mama. Deixando bem claro que o nosso intuito aqui é o câncer de mama feminino. Homens têm uma incidência baixíssima de câncer de mama, mas também existem casos de câncer de mama masculino, que são as exceções. Precisam ser averiguados. Tem perguntinha da Rose no nosso WhatsApp, pode botar na tela. Olha lá, a Rose mandou. Doutor Belarmino, posso fazer somente ultrassom da mama ao invés de mamografia? Tenho muito receio de fazer mamografia. Já fiz algumas vezes, mas sofro muito com dor após fazer. Tenho 47 anos. Doutor, vamos fazer o seguinte? Uma pergunta fantástica. Vamos responder no próximo bloco? Vamos lá. Então, Rose, fica ligadinha aqui que no próximo bloco a gente já vai falar também de diagnóstico e responder a sua pergunta. Eu volto já. Já estamos de volta hoje. Nosso assunto do quadro saúde da mulher é o câncer de mama. Estamos no outubro rosa, né? O mês de conscientização. Eu estou lá, né? Falando aqui. Mas então a prevenção é para o ano inteiro, gente. Por isso o doutor Belarmino está aqui com a gente falando desse assunto que é importante. A Rose mandou uma pergunta no bloco anterior, perguntando do exame, né, doutor? Se ao invés de uma... Se o ultrassom substitui a mamografia. Isso, perfeito. Rose, a pergunta é fantástica. O ultrassom, ele não substitui a mamografia. A mamografia é imprescindível de ser feita. É ela que vai dizer o primeiro estágio de um tumor. O ultrassom, ele é complementar a mamografia. Pode se ficar sem fazer o ultrassom, mas não se pode ficar sem fazer a mamografia. E a partir de que idade, doutor? Porque nem sempre a mamografia já começa de imediato para as mulheres mais jovens? Com grupo de risco, quando na família já existe casos com câncer de mama, a mulher tem que começar com 10 anos antes da idade que aquela familiar manifestou o câncer de mama. A regrinha geral é, com 40 anos, entre 35 e 40 é feita uma mamografia de rastreamento, que a gente chama. Essa mamografia vai servir para comparar com as futuras mamografias, se há alguma alteração ou não. Mas com 40 anos, ela passa a ser anual. Enquanto houver vida, mas estou com 85 anos, estou com 70. Ah, continua. Mesmo depois da menopausa. Sim, porque o fator de risco aumenta muito com a idade. Então, não é porque já está com a família criada, já está com a aposentada, que vai deixar de ter um câncer de mama. Então, nenhuma mulher está blindada. Nenhuma. Vamos falar aqui dessas recomendações, então, doutor. Acompanhamento rigoroso, então, principalmente para essas mulheres, né? Principalmente. O acompanhamento ginecológico, de maneira geral, ele deve ser feito a cada seis meses. E, anualmente, o preventivo e a mamografia. A mulher deve aprender, tentar pelo menos, fazer o autoexame, conhecer a sua mama, para ver se surge um nódulo novo ou não. Algo que possa ligar o alerta. Os exames semestrais, a partir de 20 anos, que aí são exames de sangue, ultrassom transvaginal. A gente vai avaliar um contexto, a presença ou não de secreção. E a mamografia anual, a partir dos 25, para aquelas que tiveram casos na família de câncer de mama. Se não, só a partir de 40 anos que vai ser necessário. Vamos falar aí dos exames para o diagnóstico, doutor? Vamos lá. Falamos da mamografia ali do ultrassom, mas e o que mais pode ser englobado para a gente ficar alerta? Tudo começa com uma bolinha, chamado um nódulozinho, que no exame já vem como suspeito. Porque a gente suspeita esse nódulozinho, ele pode ter alguns milímetros, o ideal é que seja abaixo de um centímetro. Quanto mais cedo, o tamanho, no caso do câncer de mama, ao contrário do benigno, ele guarda relação com o estágio, o estadiamento do tumor. Quanto maior for o nódulo em centímetros, maior vai ser o risco, o tratamento vai ser maior. Então, começa com o nódulozinho, a gente faz uma punção, é feita uma biópsia e é visto o tipo de tumor. Uma vez sabendo o tipo de tumor, se ele é muito agressivo, se ele é médio agressivo ou menos agressivo, vai se fazer uma cirurgia. No caso, eventualmente, bom, a gente está falando ainda do, é feita a biópsia, né? Pode se associar... Estamos falando aqui da punção do nódulo, né? Tem os marcadores tumorais, que são enzimas que a gente pode tentar ver no sangue, que elas, junto com o exame, o nódulo, a biópsia... É um exame de sangue? Um exame de sangue que pode ajudar, auxiliar, tem para a mama, tem para os ovários, tem para o útero, para a gente poder monitorar e saber da pré-disposição. Tem a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que são exames complementares, mas geralmente uma boa punção, a mamografia suspeita com a punção e a retirada do nódulo com cirurgia, costuma resolver o caso. Doutor, queria falar também de uma questão que o senhor salientou, né? Que é para a gente ficar alerta, que é o fluxo papilar, que é a secreção do mamilo. A gente falou isso numa outra oportunidade, que durante o exame tem que apertar o mamilo para ver se sai alguma secreção. Me fala disso. Perfeito. Então, assim, se a secreção do mamilo, houver uma secreção e ela é espontânea, serossanguinolenta, ela tem uma cor achocolatada, uma cor de sangue, alguma coisa, e a mulher não palpou o mamilo e está saindo espontaneamente, ela verifica no sutiã dela que tem um resíduo sanguíneo, alguma coisa, tem que ser investigado. E principalmente se for de um lado só da mama, porque isso pode ser um indício de tumor mamário. A mama normalmente ela é preparada para expelir secreção, mas é uma secreção clarinha, branquinha, até o amarelinho, ok. E é bilateral, quando não é maligno. Unilateral, aí a gente tem que ter uma tensão maior para descartar. Ou seja, se sair dos dois, ainda ok. É tranquilo. Mas se sair de um só... É altamente suspeito se sair de um só. Aí tem que ficar alerta. Isso. Vamos falar de tratamento? Vamos lá. Vamos lá, gente. Tratamento aqui para a gente na tela. A gente sabe que não é fácil, mas isso vai depender o quê? Da fase do tumor, doutor? Da fase do tumor. Aquilo que colocamos no início. Quanto mais cedo, mais fácil. Muitas vezes, quando é uma fase bem inicial, a própria retirada do tumor, ela já limpa totalmente a mama, não precisando de outras medidas complementares, como radioquimiterapia. Ela já é altamente eficaz. A quadrantectomia é também uma forma conservadora de se retirar um segmento da mama no caso, quando o acometimento já está em um estadio um pouquinho mais elevado. São quatro estadios. Um, dois, três ou quatro. Quando estiver em um estadio um pouco mais elevado, a gente tem que ampliar a retirada para ter uma área livre maior. E a linfadenectomia é retirada do que popularmente o pessoal conhece como íngua, que são os linfonodos que ficam nas axilas. Sempre que se faz uma cirurgia de mama, o primeiro local da mama para onde migra a célula tumoral é as axilas. Então, geralmente é feita a retirada de todos os linfonodos daquela axila. Se for do lado esquerdo, é uma linfadenectomia esquerda. E se for do lado direito, uma linfadenectomia direita. Entendi. Doutor, tem mensagem aqui para a gente da Edete. Bota na tela para a gente. Oi, Edete, tudo bem? Amo demais o Vermais. Não perco nenhum dia sequer. Adoro o doutor Belarmino. É um querido. É mesmo, Edete? Concordo com você. Que lindo é você. Obrigado. Valeu. Tem mais mensagem para a gente? Vamos dar uma... É isso. Doutor, vamos falar das mulheres que precisam passar por mastectomia? Vamos. É possível? O que é possível para recuperar essa vida? Para estimular essas mulheres a recuperar a autoestima? Primeira coisa é o apoio da família. É fundamental que a mulher se sinta amparada. Vai fazer parte do tratamento. Não é uma sentença de morte, o câncer de mama. Quanto mais cedo feito o diagnóstico, tem como reverter. É feita a cirurgia. Nós temos a químio e a radioterapia como auxiliar. E atualmente a gente consegue fazer algo porque mexe muito com a vaidade feminina. Ficar sem uma mama, a mulher vai ter que usar ou um preenchimento ou alguma coisa. Atualmente, quando é feito diagnosticado, na própria cirurgia já é colocado, eu acho que até tem uma imagem aqui, que é um expansor mamário. Retira-se o tumor, retira-se toda a mama e debaixo da pele você deixa algo que se chama expansor mamário. Esse expansor, aqui é mostrando os tipos de cirurgia. Então, aqui é somente o nódulozinho, aquela fase inicial. Aqui, já foi necessário retirar uma margem maior, porque o tumor era maior. Aqui, aquilo que eu estava citando, a quadrantectomia. Ainda preserva o mamilo, retira essa parte da mama. E aqui já é associada a linfadenectomia. É feita a retirada dos linfonodos dessa região. E a mastectomia radical é o que assusta mais todas as mulheres. Mas, uma vez retirada a mama, pode-se deixar abaixo dela um expansor e você pode fazer uma reconstrução mamária. A mulher, querendo, ela vai poder voltar a ter a mama dela com a própria pele, com uma prótese por baixo, obviamente. Mas, aqui mostrando bem, essa mulher foi submetida a uma mastectomia radical. Ela foi retirada totalmente. E aqui, ao lado, mostra que durante a cirurgia foi deixado esse expansor. Que é uma cápsula que é colocada debaixo da pele e tem um dreninho. E, diariamente ou semanalmente, são colocados alguns ml para inflar esse expansor e criar essa futura mama. Maravilha. Ou seja, prevenção é sempre melhor, né, doutor? Sempre. Doutor, eu quero agradecer o pessoal que mandou um monte de elogios aqui ao programa, ao nosso quadro. E acabou o nosso tempo de hoje. Mas, amanhã, a gente está aqui de novo. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço, quero dizer assim, o programa é bom porque a equipe é boa, a apresentadora é excelente e não se faz nada sozinho. Então, estamos aqui. Amanhã, estamos juntos. Até amanhã, pessoal. Um beijo. E obrigada pelos elogios aqui do look, viu, lá da Fabril Center, quem quiser dar uma passadinha lá. Vou ficar aqui com o doutor. Tchau. Tchau.